Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo pode ter boa notícia em relação às dívidas na próxima quinta-feira. De acordo com o jornalista Matheus Mandi, o clube apresentou uma nova proposta à Comissão de Credores para definir métodos de pagamento. A oferta destina um percentual mensal para acordo com credores, com possibilidade de deságio para pagamentos à vista. Atualmente, o Botafogo vem seguindo a lei da SAF e depositando o percentual obrigatório a cada mês. O jornalista acredita que há chance grande de acabar com esse buraco em breve. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. O Botafogo vem seguindo a lei da SAF e 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 a lei da SA A CIDADE NO BRASIL